Desde o início, quando nós anunciamos o fechamento, nós sempre orientamos os ciclistas de usarem a calçada, dividindo com o pedestre. Mas ao longo dos meses que se passaram, a gente verificou que havia muito desrespeito e o uso da ciclovia que está fechada por parte dos ciclistas. Então entendemos que seria uma forma. Estudamos a maneira, estudamos extensamente essa questão. Mas hoje de manhã fizemos uma reunião e vamos reavaliar o projeto, principalmente na questão dos tempos semafóricos, que ainda requer ajustes. Então vamos reavaliar. Então o que pesou foi o impacto no trânsito. Foi o impacto no trânsito e também, evidentemente, a questão da segurança do pedestre, do ciclista. Nós vamos avaliar no todo o projeto, mas com certeza ele teve um reflexo adjacente, não só da Ipiranga, mas nas ruas que chegam, nos cruzamentos que chegam na Ipiranga. Começou a trancar ali também, porque não entrava na Ipiranga. Então o prejuízo se estendeu um pouco mais. Foi maior do que vocês imaginavam. Foi maior do que nós imaginávamos. O prejuízo ao trânsito. Ao trânsito. Claro, no IPTC tem muitos técnicos competentes. Eles fazem esses estudos antes de como vai ter o impacto no trânsito. Às vezes pode ser maior do que imaginávamos, como o senhor está dizendo. Mas se houvesse uma aceitação melhor da população, o senhor acha que teria sido mantido? Ou realmente o principal aspecto foi esse impacto, tanto no trânsito quanto na segurança? Eu avalio que foi o conjunto. Foi o conjunto. Eu acho que a gente, quando pensa na mobilidade, a gente tenta olhar todos os atores. Os atores do automóvel, o autor da bicicleta, o autor do passageiro, do veículo do nosso transporte público, o PDS. Nós avaliamos todos. E entendemos que, evidentemente, o prejuízo desse projeto, da maneira que está previsto, ele vai trazer transtorno também para o passageiro, que é o transporte coletivo, e também para o veículo automotor em geral. Então, entendemos reavaliar, tirar do projeto, nesse momento, recuar e reavaliar ele de uma outra maneira, de uma outra forma. O que a gente pede para o ciclista, principalmente, que utilize, no trecho que está fechado, utilize o passeio público, como a gente orientou, evite usar esse trecho que está fechado, utilize, então, o trecho que está aberto, que é os dois quilômetros, continua aberto até a João Pessoa, sem problema nenhum, até que a gente faça uma avaliação. A notícia boa é que a gente tem, já, pelo Papo de Demai, a contratação dos trechos que foram desabados, logo em seguida, nesse mês de agosto, deve estar publicados editais, listatórios, para recuperar os taludes. Então, no futuro, nós teremos a recuperação dos taludes, e, evidentemente, a ciclovia em cima. Eu preciso insistir em um ponto, secretário e diretor, vocês não imaginaram que ia dar todo esse congestionamento, e que daria essa repercussão? Eu acho que vale a pena a gente retroceder, como o secretário falou, desde o início. Perfeito. A gente teve, basicamente, o fechamento da ciclovia no dia 6 de setembro, quando houveram vários deslizamentos. Depois, tivemos vários episódios de chuvas extensas. Temos o protocolo de segurança com chuva muito extensa, era toda bloqueada até o trecho atualmente liberado, da Orla da João Pessoa. No primeiro momento, o que nós fizemos? Secretaria de Mobilidade e EPTC. A gente, conforme a norma de sinalização, a gente compartilhou no passeio, inclusive com legendas, colocando o pedestre mais para dentro, protegido junto ao alinhamento predial, e o ciclista mais junto ao meio fio. Dividimos o passeio conforme manda o regramento. O que nós verificamos, como o secretário falou? Nós temos, na Ipiranga, ou tínhamos, mais de mil viagens por bicicleta a dia, útil. Ou seja, era um deslocamento para trabalho, para educação e menos lazer. Realmente estava incorporado ao modal de transporte na Ipiranga. Era super usado, é verdade? Super usado. O que aconteceu? Mesmo com a sentação tranquila no compartilhamento do passeio, para os ciclistas não ficou confortável, porque eles tinham na Ipiranga, todas as travessias eram semaforizadas. Ele chegava ali, aparecia o símbolo da bicicleta, ele podia atravessar com segurança. Na lateral, tu sempre tem que olhar para trás e ver um veículo se vai respeitar, se não vai respeitar. Então, gerou esta insegurança que eles não tinham na ciclovia da Ipiranga. Então, muitos voltaram para o trecho bloqueado. E assim, o nosso trabalho, ele é mais de campo até do que de gabinete. Então, a gente tem as câmaras da IPTC, que a gente observa tudo o que está acontecendo. Então, a gente chegou a contar mais ou menos 400 ciclistas e área bloqueada. Então, vocês sabiam que ia ter congestionamento, mas talvez valesse a pena em função da segurança. A gente viu o ciclista andando pela ciclovia bloqueada, chegando próximo a Silva Só, levantando a bicicleta e se jogando no meio da rua, para conseguir atravessar ou pegar a ciclovia um pouco mais adiante. Então, situações de risco. Sem dúvida. Então, nós já tínhamos entrado com a segurança, com a nossa equipe de educação de trânsito, tentando orientar, mas não foi o suficiente. Perfeito. E nós tivemos um segundo momento com enchente, que a grande força de trabalho foi deslocada para atendimento às emergências. Então, a gente deixou descoberto, por um tempo pequeno, esta orientação aos ciclistas. E foi aumentando a utilização da ciclovia bloqueada. Com risco. Isso. O que a gente fez também? Nós temos dados de contagens. Então, a gente simulou essa possibilidade. Hoje, em Porto Alegre, nas principais avenidas, a gente tem em torno de 70% de carros circulando, quer dizer, 30% menos do que antes da enchente. Então, não voltou o trânsito à normalidade ainda. Eu tenho uma folga para trabalhar. E essa folga que a gente simulou, que a gente achou que poderia ser compartilhada com todos os atores, com os carros, com os ciclistas, com os pedestres, enfim, que a gente poderia distribuir essa folga. E ontem realmente ficou bem complicado. Colapsou, né? Então, colapsou e a gente tem que retroceder.